Na terça-feira, dia 29, semana que vem, vereadores da oposição ao prefeito da capital vão apresentar dois requerimentos para investigar Emanuel Pinheiro. Antônio Carlos Silva, nosso repórter, traz as informações. O prefeito Figueiredo, do PSB, vai apresentar um requerimento convocando o prefeito de Cuiabá para ir pessoalmente ao plenário da Câmara Municipal. É para explicar as imagens veiculadas em rede nacional de televisão, em que Emanuel Pinheiro aparece pegando e até derrubando maços de dinheiro para colocar no paletó. No primeiro momento ele precisa, sendo a casa a representação da população, ele precisa vir aqui a essa casa e dar explicações iniciais a respeito disso, né? E se defender, sem prejuízo que outras medidas sejam adotadas na casa. Mas se eu fosse o prefeito, eu inclusive tomava a iniciativa de fazer isso sem necessidade de um requerimento. O mínimo que pode se esperar nesse momento, para clarificar um pouco daquilo que ele disse, uma nota, que isso não é uma verdade, ele pode falar isso à população. E nada mais do que respeitar a casa do povo. Tem 25 vereadores aqui que foram eleitos pela população para fiscalizar a prefeitura. Eu acho que nesse momento é o mínimo que pode se fazer. Sem prejuízo que outras medidas de investigação sejam realizadas para fundo, nós podemos aprofundar sem prejudicar o direito da ampla defesa, do contraditório que tem direito o prefeito. E lógico, todos nós sempre torcendo para que isso não seja uma verdade. Outro vereador de oposição tem outro entendimento. Na opinião de Marcelo Bucic do PSB, Emanuel Pinheiro deve ser investigado por uma CPI. A Câmara Municipal, que é o agente fiscalizador do executivo, tem que tomar sua posição, tem que abrir um procedimento, um procedimento que é uma CPI, para apurar os fatos, para aí sim, seguir todo o trâmite da CPI, com relatório, que pode culminar ou não com cassação de mandato, caso seja configurada toda a falta. Já Lilo Pinheiro, líder do prefeito de Cuiabá na Câmara de Vereadores, disse que não cabe CPI para investigar o suposto recebimento de propina por parte de Emanuel Pinheiro, se o caso ocorreu antes dele ser eleito prefeito da capital. Apesar de ter ocorrido quando, então deputado estadual, Emanuel Pinheiro, o decreto-lei 201 de 67 define a responsabilização de prefeitos e vereadores. No seu artigo 4º, no inciso 10º, ele menciona o seguinte, conduta incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. Uma conduta igual àquela, se confirmada, é sim uma conduta incompatível, é passível de CPI, que pode culminar com a cassação de mandato, sendo julgado aqui pela Câmara dos Vereadores. Já o presidente da Câmara de Cuiabá, diz, só haverá investigação contra Emanuel Pinheiro, caso haja provas contra o prefeito. Eu manter a minha mesma postura, o meu mesmo posicionamento, de dar a todos a ampla defesa e a direita de defesa e do contraditório. Não estou aqui defendendo o lado A, o lado B, a sociedade, a Câmara Municipal é independente e vai dar a resposta que a sociedade espera. Tudo o que nós estamos falando aqui é em cima de especulação, pessoal. Então, é isso que eu queria deixar bem claro à população. São imagens fortes, sim, mas que a Câmara tem que ter seu tempo.